O Observatório Nacional está completando 180 anos e para comemorar essa data especial, foi lançado o projeto itinerante de ensino de Física e Astronomia. É uma oportunidade de ensinar para alunos de primeiro e segundo graus que Física não é nenhum bicho de sete cabeças. Como nascem as estrelas? Qual é a cor mais quente do Universo? A Física é complicada. Depende. Na prática, a matéria deixa de ser tão complicada. Com um guarda-chuva e uma bolinha de isopor, o professor explica que as estrelas são formadas de gases e poeira. Muita descoberta para um dia só. Estimular e facilitar o aprendizado é o objetivo do projeto itinerante de ensino de Física e Astronomia, organizado pelo Observatório Nacional. Alunos dos ensinos médio e fundamental de escolas do Rio de Janeiro têm aulas complementares que ajudam a enriquecer os conhecimentos sobre o Universo. Eu falei uma série de conceitos físicos sem colocar uma fórmula, sem agredir o aluno, na verdade, porque se sente agredido com a calatada física, né? O físico, o astrônomo, ele primeiro observa aquele fato físico para depois fazer a formulação matemática. Isso a gente parte da resposta para a pergunta. No fundo, é mais ou menos isso. Fundado por Dom Pedro I em 1827, o Observatório Nacional está completando 180 anos. É hoje um centro tecnológico reconhecido mundialmente. Referência na divulgação do conhecimento científico no país. E para enxergar cada vez mais longe, o segredo é deixar a ciência cada vez mais perto de quem vai observar o futuro. É muito interessante você chegar tão longe e conseguir fazer esse trabalho de divulgar ciência, conseguir despertar interesse dos jovens na pesquisa, no movimento científico, que uma nação, para ser soberana, precisa de ciência, precisa de educação. O que eu sempre penso em física e química essas matérias são as mais complicadas. Só que quando a gente tem uma coisa que vai estimular o seu conhecimento, você tem mais vontade do aprendizado. Vai que, de repente, eu descubro que eu quero ser astrônoma por essa palestra.